Também no âmbito de procuração de dieta, diabetes, é uma iniciativa promovida pelas colaboradoras da Biblioteca Municipal, porque nós temos também outras iniciativas associadas aos idosos e às instituições e como nós sabemos que é cada vez mais importante promover a vida saudável, a Biblioteca Municipal é uma vez que vai procurar-nos uma iniciativa no âmbito da promoção da vida saudável, com a colaboração de um dos estudantes do projeto da Biblioteca Municipal, que é o nosso professor, o João Pires, que trouxe-se e, de certa parte, vai ainda desenvolver outras iniciativas iniciativas à restauração, para que também eles possam saber de que forma é que podem atender clientes com problemas de tratamentos. Para isso tivemos a colaboração, que agradeço à doutora Rita Riz, que tem sido uma grande amiga da Biblioteca Municipal, na medida em que tem participado outras iniciativas com a vida de alimentação saudável. À noite, esta iniciativa termina com mais um workshop para também, em geral, saber como comer e caso tenha diabetes, convido a todos que façam rastreio para que ao longo do dia possam saber os seus valores e preferência, incluindo a sua saúde, de forma a que o controle para quem tem diabetes possa continuar, e hoje é um bom dia para receber informações sobre o prazer. E para quem não tem diabetes, esteja atento, aproveite o nosso rastreio. A divulgação também nos divisou nos meios para poder ter uma unidade móvel disponível, que está agora aqui, em frente do papel, e vai estar durante a tarde na Biblioteca Municipal, para que todos nós possamos fazer o nosso rastreio. Esta iniciativa, como se pode perceber, resulta do conjunto de parceiros, sem os quais não era possível, desde as instituições aqui presentes, desde as coronavidadorais, todas à EEC, a população, a social, enfim, graças a eles é que é possível também poder perceber aqui esta animação, como se pode ver, que aderiram em massa e em posto, o significativo de cada vez mais a Oliveira do Hospital, tem gente aqui para que se preocupe com a saúde.